O governo aprova a criação, subsídio e apoio pontual para a vulnerável Sira. O governo aprova a criação, subsídio e apoio pontual para a vulnerável Sira. O governo aprova a criação, subsídio e apoio pontual para a vulnerável Sira. O governo aprova a criação, subsídio e apoio pontual para a vulnerável Sira. O governo aprova a criação, subsídio e apoio pontual para a vulnerável Sira. O governo aprova a criação, subsídio e apoio pontual para a vulnerável Sira.